Música Um lamento, uma mala, uma dor, uma cara de quem vai partir A fumaça espiral de uma estela, silêncio de tocaia A vagina que se vira, sou eu que dançou No futuro eu só vejo o escuro de onde eu vim A vertigem da graça da saia que passa me escomumou O dinheiro da paga do dia se vai no pagão do metrô A conta na pendura, vida prostituta Que fuma e pergunta se o amor foi bom pra mim Onde vejo a saída pra mim a produtura que desmultou Onde vejo a comida na mesa encadida de um bar Onde um carro me caga, uma mala me caga no meio do amor Onde a conta acontece, a voz se promessa pingando entre nós Já é tarde, pois no som da conversa eu só ouço a minha voz Já é tarde, pois no som da conversa eu só ouço a minha voz Um lamento, uma mala, uma dor, uma cara de quem vai partir A fumaça espiral de uma estela, silêncio de tocaia A vagina que se vira, sou eu que dançou No futuro eu só vejo o escuro de onde eu vim A vertigem da graça da saia que passa me escomumou O dinheiro da paga do dia se faz no vagão do metrô A conta na pendura, a água e da prostituta Que fuma e pergunta se o amor foi bom pra mim Onde vejo a saída pra mim a produtura que desmultou Onde vejo a comida na mesa encadida de um bar Onde um carro me caga, uma mala me caga no meio do amor Onde a conta na testa é o voz que promessa A pinga entre nós já é tarde Pois no som da conversa eu só ouço a minha voz Já é tarde Pois no som da conversa eu só ouço a minha voz Obrigado 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 Obrigado